Fala aí rapaziada, beleza? Rafael Cunha aqui. Então galera, eu tô aqui na Glória e após quase 4 meses aí eu tô voltando hoje no delivery aí na Uber Eats. Depois de ter perdido minha moto aí no assalto, eu consegui pegar outra motinha agora, safãozinho aqui. E hoje eu vou fazer esse vídeo aí, vou gravar pra ver como é que tá o movimento, depois de quase 4 meses. Ver como é que se ainda tá valendo a pena, tá rodando aí na Uber Eats, aqui no Rio de Janeiro. Então vai acompanhando aí, eu tô aqui já perto do Subway, aqui na Glória. Aqui geralmente toca bastante o aplicativo e vou tá ligando o aplicativo aqui agora e vambora ver aí o quanto que eu vou conseguir fazer hoje aí. Não vou rodar até tarde, lembrando, vou rodar mais ou menos até umas 5, 6 horas e vamos ver aí o quanto que eu vou conseguir fazer aí. Então é isso aí galera, vou ligar o aplicativo aqui agora, são 11 e uns quebradinhos e vamos ver aí se vai tocar, valeu? Vamos juntos, vou voltar aí já gravando a tela do celular, com a GoPro que tá aqui no capacete, bora ver aí, tamo junto. Então galera, voltando aqui ó, vou tá abrindo agora o aplicativo aí, são 11 e 17 agora, vou ligar aqui, bora ver aí se vai demorar muito, se vai tocar rápido. Eu vou deixar o aplicativo ligado aqui e quando tocar aqui uma corrida eu vou tá ligando a câmera de novo. Valeu galera, tamo junto aí, já já eu volto. Aí galera, não demorou nem um minuto, já tocou a primeira, 10 minutos pra ir buscar. Dirija-se ao local de partida em McDonald's lá da Central do Brasil, 4km de distância. Acho que tá um pouco longe, tá um pouco longe, acho que eu não vou aceitar não, vou recusar, hein. Tá muito distante pra ir buscar, vou marcar mais um 10 e de repente toca aqui no Subway aqui da Glória. Cancelei e vou esperar aqui mais um pouco, ver se toca outro. Vai acompanhando aí, lembrando que tá 1.2 aqui ó, na área, na localização onde eu tô. Vamos esperar aí pra ver, daqui a pouco eu volto de novo aí com vocês. Aí galera, tocou mais uma agora, 1 minuto. Provavelmente é ali no Subway ali ó, seitar aqui ó. Aí, aqui mesmo. Só é ali pegar agora. Vou lá buscar. Viu rapaziada, às vezes toca assim muito longe, eu costumo fazer isso. Quando toca muito longe assim, eu vejo que tem, que tá saindo, eu tava vendo o pessoal saindo toda hora com entrega ali no Subway ali na frente ali ó. Aí eu cancelo, quando toca muito longe espero, porque sempre toca de novo. Eu vou lá buscar lá a entrega lá e já já eu volto aí, valeu. Galera, já tô aqui com o lanche aqui. Já peguei. E essa entrega é lá pra botar fogo. Galera, lanche aqui na BEG já. Já peguei lá, não deu pra filmar. Lá dentro do estabelecimento. E essa entrega aqui ó, o Assis Bueno número 29, Botafogo. Vou tá entregando aí pra esse cliente. Então acompanha aí e vamos que vamos. Lembrando que só dá pra ver o valor da entrega no final. No final da corrida. Então só quando chegar lá que a gente vai ver aí o quanto que a gente vai receber por essa entrega aí. Tá dando aí 6km. 5,900. Acabamos de chegar aqui em Botafogo. Aí ó a ala aqui. Ó a ala aqui. Ó a ala aqui. 1kmzinho só pra chegar no cliente já. Uma hora que chegando lá já toca outra já, né? Não sei como é que tá o... O andamento da Uber Eats esses meses aí agora. Início do mês agora também. Bora ver. Lembrando aí galera, hoje esse aí é o meu primeiro vídeo. Se inscreve no canal aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilha também. Compartilha também. Deixe aí o teu comentário aí. O que você achou do vídeo aí após o termo. E dependendo aí, tá fazendo outros vídeos aí como esse. Valeu galera. Valeu galera, compartilha aí também pra dar essa força aí. Pra dar essa moral. Ó o cara me mandou uma mensagem aqui. Vou dar uma encostada aqui. Vou dar uma encostada aqui pra ver qual é. Meu carro acabou sendo revocado. Por isso não poderei chegar a tempo de receber. Aí já deu um BO aqui já. Obrigado por ter um bom dia. Já deu um BO aqui. Vou parar lá na porta dele lá e vou resolver e ver qual é desse BO aí. Ó, já tocou outro aqui galera. Vou aceitar. Número 29 aqui ó. Vou dar uma encostada aqui. Vou dar uma encostada aqui e vou ver aqui esse BO aqui. Essa mensagem que o cara me mandou. Jefferson. Aqui é bom dia. Recebeu o pedido e ligue para o suporte. Me foi informado pra passar ao senhor que entregar o pedido. E coloquei que o cliente não pagou. Aí eu pagarei no cartão de crédito. O que eu iria pagar no dinheiro. Mas tive um imprevisto. Meu carro acabou sendo rebocado. Obrigado. Tenha um bom dia. Tá. Só que ele não colocou aqui pra quem que eu vou entregar. Vou entregar isso pra quem. Local, pô. Mandei mensagem aí pro cara. Vamos ver. Já tocou outro aí ó. Pelo visto não tá ruim não. Pelo visto hoje vai ser bom aí o dia. Ele pediu pra entregar o porteiro. Vou perguntar qual o nome dele pra ver se confere. André. Então vamos chamar aqui o porteiro aqui. Vou fazer essa entrega aqui e já já eu volto. Aí galera. Já fiz aquela entrega. E a outra que tocou aqui. O Burger King da Voluntários da Pátria. Acabou que eu nem vi quanto que eu recebi. Porque já tinha tocado outro aqui ó. Recebi R$8,42 pela essa entrega aí. Deu 5 quilômetros. Eu vou lá buscar essa outra aqui. Aí aqui ó. Burger King. Vou pegar lá. Daqui a pouco eu volto aí pra gente ver pra onde a gente vai agora. Voltando aqui já com a entrega na bag. É 3 quilômetros e 600. A gente vai fazer a entrega lá no Largo do Machado agora. Acompanha aí. E vambora. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto